Olá, eu sou o Makorati e hoje eu vou continuar a apresentação dos principais design partners do Goff. Hoje eu vou apresentar o padrão criacional Abstract Factor. Lembrando que eu tenho um curso de padrão de projetos criacionais na Udemy. Confira lá. Vamos iniciar apresentando o objetivo do padrão Abstract Factor. O objetivo do padrão Abstract Factor é prover uma interface para a criação de famílias de objetos relacionados sem especificar a sua classe concreta. Nós vamos tratar assim com objetos diferentes, mas que pertencem à mesma família. E assim o padrão Abstract Factor fornece uma forma de encapsular um grupo de fábricas individuais que possuem um tema em comum sem especificar as suas classes concretas. Esse padrão é considerado uma fábrica de fábricas de objetos e ele usa a composição de objetos para desacoplar o cliente das implementações específicas. Então a seguir eu vou mostrar o diagrama UML do padrão segundo o Goff. Aqui nós temos os seguintes participantes. Eu tenho aqui a classe ou a interface Abstract Factor que declara uma interface para operações que criam Abstract Products que são implementados pelas Concrete Factor que estendem a Abstract Factor. A seguir eu tenho a Concrete Factor. Aqui eu tenho 1 e 2. Eu poderia ter mais. Então a Concrete Factor ela implementa as operações de Abstract Factor para criar os objetos do tipo Product que são retornados como um Abstract Factor. Nós temos também os Abstract Product A e B. Eu também poderia ter uma família de objetos aqui. Abstract Product A, B, C. Então o Abstract Product ele declara uma interface para o tipo Product que é implementada por Product. E o Product que é o produto que representa as classes concretas vai definir o objeto Product a ser criado por Concrete Factor e ele estende a Abstract Factor criando os produtos concretos. Note que aqui no diagrama o client ele tem referência apenas para os produtos abstratos e para a fábrica abstrata ou pode ser uma interface também. Então o cliente ele não possui referência direta aos produtos concretos. Ou seja, o cliente ele não sabe nada sobre o domínio usado aqui. E quando nós podemos usar o padrão Abstract Factor? Nós usamos o Abstract Factor quando o sistema deve ser configurado para funcionar com família de produtos. Uma família de produtos que você precisa criar. Quando você desejar criar um conjunto de objetos relacionados ou dependentes que devem ser usados junto. Quando o sistema precisar ser independente de como seus produtos são criados, compostos ou representados. E quando você quiser fornecer uma biblioteca de classes e quer revelar somente as suas interfaces e não as suas implementações. E quando você precisar que as classes concretas sejam desacopladas dos respectivos clientes. E a seguir eu vou apresentar algumas vantagens e desvantagens. Então olha, uma vantagem do padrão Abstract Factor é que ele isola as classes concretas dos clientes. E também facilita trocar a família de produtos que você está utilizando. E também promove a consistência de produtos. Ou seja, é muito difícil misturar objetos de família de produtos diferentes. Agora, como desvantagem, é difícil você criar novos produtos que sejam ligeiramente diferentes. Porque você vai ter que modificar a fábrica abstrata e todas as fábricas concretas. E também uma outra desvantagem desse padrão é que se você tiver muitas famílias de produtos você vai ter um excesso de classes das fábricas concretas. Então só para você perceber, olha, voltando aqui eu tenho aqui duas famílias de produtos e aqui eu tenho apenas dois produtos. Se eu tiver uma família com dez produtos eu vou ter dez classes concretas. Se eu tiver uma outra família com mais dez produtos eu vou ter vinte classes concretas. Então essa seria uma desvantagem do padrão. Então nessa aula eu vou mostrar a implementação do padrão abstrato Factor tomando como base a fábrica de pizzas. Então quando eu apresentei o padrão Factory Method na semana anterior eu mostrei como implementar a criação de pizzas para uma pizzaria que tem filiais em São Paulo e Rio de Janeiro. O destaque aqui é que o Factory Method ele foi usado para criar uma fábrica de pizzas para São Paulo e outra para o Rio de Janeiro. No entanto, com o Factory Method eu só posso criar um único tipo de produto que é pizza. Então vamos supor que agora além de criar pizzas eu preciso também fabricar bolos. E nós teremos que ter então agora dois tipos de produtos ligeiramente diferentes. Pizzas e bolos. Assim nós teremos que criar famílias de objetos relacionados os quais são pizzas e bolos. Então eu vou ter uma fábrica de massas que vai criar pizzas e bolos que são duas famílias de produtos. Então eu vou fazer isso implementando o padrão Abstract Factory. Vou fazer assim ó nós vamos criar uma classe abstrata que eu estou chamando de Massas Abstract Factory que vai retornar uma fábrica para criar pizza que eu estou chamando de Pizza Factory e uma fábrica para criar bolos que eu estou chamando de Bolo Factory. Então ó a minha fábrica abstrata vai criar duas fábricas uma para pizza e outra para bolo. Essas aqui são classes concretas. Cada fábrica vai criar a sua família de produtos. Eu vou apenas definir dois produtos aqui em cada fábrica. Pizza Factory vai criar pizza de mussarela e pizza de calabresa. Essas aqui são classes concretas. Bolo Factory vai criar bolo de chocolate e bolo de laranja que também são classes concretas. Essas classes concretas no caso de pizza, mussarela e calabresa elas vão herdar da classe abstrata abstrata pizza que representa uma pizza. Bolo de chocolate, bolo de laranja vai herdar de uma classe abstrata bolo que representa o meu bolo. E essas duas classes abstratas elas vão herdar da minha classe base que eu chamei de massa base. Então a pizza de mussarela vai usar o construtor da classe base pizza que vai usar o construtor da classe base massa base para criar a pizza concreta. Então nós temos aqui a aplicação do padrão Abstract Factory para criar família de objetos relacionados bolo e pizza. E aqui eu vou criar duas fábricas que vão criar os produtos concretos. E aqui o meu cliente ele não conhece nada desses produtos concretos. Ele só vai ter referências à fábrica e ao tipo dos produtos abstratos que é pizza e bolo que é do tipo massa base. Então eu vou mostrar agora o diagrama de classe que foi gerado no Visual Studio 2019 quando nós fizemos a implementação desse padrão. Então está aqui o diagrama de classe da implementação do padrão Abstract Factory. Vamos destacar aqui cada um dos participantes. Eu tenho as enumerações tipo bolo que define os tipos de bolo que vai ser chocolate e laranja tipo pizza que é uma enumeração que define os tipos de pizza calabresa e mussarela e tipo massa que é uma enumeração que define os tipos de massa que eu vou criar que é pizza e bolo. A seguir eu tenho a hierarquia das classes do domínio massa base que é uma classe abstrata então bolo herda de massa base bolo também é uma classe abstrata pizza também herda de massa base e aqui eu tenho as classes concretas bolo de chocolate bolo de laranja que herda de bolo e cria os bolos concretos e pizza de calabresa e pizza de mussarela que são as classes concretas que herdam de pizza. A seguir eu tenho aqui a minha classe abstrata massa abstrata factor onde nós definimos o padrão abstrata factory e aqui eu estou criando duas fábricas para criar bolo e pizza que são classes concretas observe que o cliente ele só tem referência a minha classe abstrata massas abstrata factory ou a massa base que são os tipos de bolo e pizza que eu estou criando ele não tem conhecimento das classes concretas o meu cliente. Então relacionando esses objetos do diagrama de classes que foi gerado no Visual Studio com os objetos do diagrama ML nós temos a seguinte relação aqui está o meu abstract factory o meu concrete factory meu abstract product e os meus products e agora eu vou mostrar a implementação que foi feita no Visual Studio 2019 eu vou abrir o projeto então eu criei um projeto console usando o C Sharp 9 e usando o Net 5 e aqui nesse projeto eu criei duas pastas a pasta domain onde estão todas as classes relacionadas com o domínio do projeto aqui eu tenho as enumerações e os produtos e a pasta factory onde nós fizemos a implementação do padrão abstract fact então aqui na pasta enums dentro de domain eu tenho o tipo bolo que é o chocolate e a laranja é uma enumeração o tipo de massa que é pizza ou bolo que é uma outra enumeração e o tipo de pizza que é mussarela ou calabresa estou usando aqui as enumerações com seus valores padrões a seguir na pasta produtos eu tenho todas as minhas classes do domínio a classe abstrata massa base ela define duas propriedades um campo e no construtor eu vou criar os meus objetos produtos que são as pizzas e os bolos a seguir eu tenho aqui o meu abstract product que é representado por bolo que herda de massa base e usa o construtor da classe base para criar o bolo é uma classe abstrata e o bolo de chocolate ele herda de bolo usa o construtor da classe base para criar o bolo então para mim criar um bolo concreto seja de chocolate ou seja de laranja que vai ser a mesma coisa eu vou usar o construtor da classe base bolo que vai usar o construtor da classe base massa base para criar o produto concreto a mesma coisa para pizza pizza é uma classe abstrata que herda de massa base e aqui eu só estou definindo a utilização do construtor da classe base para criar um produto do tipo pizza e as implementações das classes concretas herdam de pizza note que aqui eu estou usando o modificador de forma que essa classe ela não possa ser estendida e aqui eu estou usando o construtor da classe base para criar a minha pizza de calabresa e também a minha pizza de mussarela então aqui são os meus produtos aqui estão as minhas classes de domínio e na pasta factory eu tenho uma pasta abstract factory onde eu implementei o abstract factory então eu criei uma classe que eu chamei de massas abstract factory e observe que aqui eu tenho um método abstrato que vai ser implementado aqui pelas pizzas factory e aqui eu tenho um método estático que eu uso para retornar o tipo de fábrica conforme no tipo de massa então eu obtenho o tipo de fábrica que eu quero usar dependendo se eu quero criar uma pizza ou um bolo e na implementação dessas fábricas no bolo eu sobrescrevo o método criar massa que foi definido aqui na classe abstrata massas abstract factory então bolo factor herda de massas abstract factory e sobrescreve o método e com base no tipo de massa eu dou um cast aqui para o tipo de bolo e com base no tipo de bolo eu crio aqui o bolo de chocolate ou bolo de laranja a mesma coisa para pizza factory herda na minha classe abstrata massas abstract factory eu passo o tipo de massa eu dou um cast tipo tipo de pizza e conforme for o tipo mussarela ou calabriza eu retorno a criação do meu produto concreto e aqui o meu client é o acrassi program aqui ó eu estou usando o novo recurso do csharp 9 conhecido como top level statement ou instruções de nível superior então observe que aqui ó eu não tenho o método main eu não tenho namespace percebeu? eu só estou definindo aqui a obtenção das fábricas usando a minha classe abstrata massas abstract factory ó criar fábrica de massas eu passo o tipo de massa ele me retorna o tipo de fábrica que eu vou usar então eu quero criar bolo me retornar uma fábrica para criar bolo ele me retorna bolo factory tá vendo ó observe que ó bolo factory é do tipo massas abstract factory e eu pego então essa factory ó e vou criar os meus bolos aí eu passo o bolo de chocolate dou um cast para tipo massa né bolo de laranja e ele vai retornar aqui ó um tipo massa base e eu faço a mesma coisa para minha fábrica de pizzas passeio tipo pizza ele me retorna uma fábrica de pizzas eu uso a fábrica de pizzas para criar a pizza de mussarela e calabresa então aqui eu estou apenas exibindo os detalhes da criação de cada bolo de cada pizza né exibir o tipo da massa o nome da massa e os ingredientes que eu defini em cada um das pizzas e dos bolos então aqui observe que eu não estou usando o método main eu não tenho aqui definição de class de namespace isso aqui é o recurso do csharp 9 que você pode usar para realizar testes ou quando o seu projeto for bem simples é o que eu estou fazendo aqui então agora eu só vou executar para a gente ver isso funcionando ele vai criar os bolos e as pizzas olha aqui ó bolo de chocolate ó o tipo bolo bolo de chocolate o tipo bolo bolo de laranja e quando o tipo é pizza 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 mussarela pizza de calabresa exatamente o que está definido nesse código aqui ó crio as fábricas crio os bolos e as pizzas e exibo os detalhes aqui ó então esta é uma implementação padrão do abstract factory e nesta implementação observe que nós estamos criando famílias de produtos relacionados e aqui o cliente olha ele não sabe nada dos produtos concretos ó eu só tenho aqui referência a instância de massa abstract factory olha e de massa base então aqui as classes concretas elas estão desacopladas do cliente exatamente como prega o padrão abstract então até a próxima semana